Música João morreu, o João morava de Deus Santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhada Como cristal, tanta beleza Essa é então, ao redor do trono Existe um rio, a árvore da vida Sim, ele viu, eu quero ir Pra este lugar, Jerusalém Jerusalém Vou caminhar nas ruas de ouro Irei abraçar o meu mestre Jesus Jerusalém Vou descansar nas margens do rio Na cidade, cidade de luz Música João morreu, o Santos, louvando ao Senhor Dito ao Cordeiro, de honra e louvor Não viu, mas não tinha, nem escuridão Pois o próprio mestre Que obrigação Perto está o dia Em que subirei E pula de paz Eu morarei Eu quero ir Pra este lugar, Jerusalém 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 Vou caminhar Nas ruas de ouro Irei abraçar o meu mestre Jesus Jerusalém Vou descansar Vou descansar Nas margens do rio Na cidade Na cidade Cidade de luz Jerusalém 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 Vou caminhar Nas ruas de ouro Nas ruas de ouro Irei Irei abraçar Irei abraçar Irei abraçar o meu mestre Jesus Jerusalém Jerusalém Vou descansar As margens do rio Na cidade Oh Cidade de luz Oh 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 Hmm Jerusalem Cidade de luz Oh 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 A CIDADE NO BRASIL